Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Conhece o Butiasal de Itapes? Se já conhece, quer ir lá novamente? Então fique ligado que no dia 7 de abril vai ter mais uma trilha naquele lugar encantador! Para ficar por dentro dessa aventura, garanta já o seu ingresso no site www.lagoatv.com.br Arrameu o ingresso e revigore suas energias! Música